Na maternidade de um hospital Nasceu uma linda criança feliz Sua genitora era mãe solteira Ganhou o menino e o mesmo não quis E desesperada abandonou o filho Fugindo e chorando desapareceu Ao recém-nascido sobrou o berçário E o mundo sublime que Deus lhe deu Mas por caridade um casal sem filhos Adotou um menino com muito amor E para o casal foi como brotar Deu uma roseira, um bodão em flor Cresceu um garoto muito inteligente Assim foi levado para o exterior E na faculdade cursou e de cima Tornou-se um grande e famoso doutor Para sua terra voltou novamente E veio ser chefe de um grande hospital Do interior chegou uma senhora Já desenganada de um grande mal Foi para a cirurgia imediatamente Sentindo chegar o momento final Mas as mãos divinas de Deus ajudaram O doutor salvá-la da morte fatal O doutor lhe disse para lhe salvar Doei o meu sangue pra dar-te a vida Sou filho enjeitado de mãe solteira Criado por outra que me deu guarida Ela compreendeu e naquele momento Os dois se abraçaram com muito calor Pois quis o destino que ali se encontrassem A mãe solteira e o filho doutor